Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande. Estou com essa máquina aqui, chegou na sucata, a gente vai abrir para nós ver como que está o andamento nessa máquina. Tá aí pessoal, a placa que chegou na sucata, tá vendo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmontar porque está muito sujo, olha só. Vamos desmontar essa máquina. Vamos desmontar ela. Vamos desmontar ela. aqui Vou tirar essa troca aqui. Chegou lá na sucatinha. Chegou lá na sucatinha. Fé uma ovelha é esse daqui, pessoal. Entendeu? Fé uma ovelha é para isso. Vamos desmontar aqui. Olha como que está. A situação está feia. Aqui está crítica. Deus é mais. Vou tirar aqui. HD de quanto? Normalmente, se é um HD de 160 GB, a gente vai inspecionar aqui. 250 GB. Está vendo? HD. Bom, pessoal. Aqui já era. Só nós fechar. Depois eu vou fazer uma nitida. Certo? Vai. Vamos dar uma nitada nessa placa aqui. Ela está muito suja, né, pessoal? É. É. Tá. Ela está muito suja. Para isso eu estou usando um pincel fino, pincel fininho, tá? Vou tirar essas memórias. Deixa só uma, só para ver se vai dar vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Soprador térmico. Vamos lá. 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 aqui. Do trabalho que eu fiz, só pra fazer essa placa da vídeo, você é doido. Ó, vamos lá. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, Alexandre o Grande, e até a próxima.